A Nativa é tudo e muito mais, música sertaneja no seu rádio, faltando 19 minutinhos pras 10. Agora é hora de fofocar. Bora fofocar. Vamos lá, vamos falar do pós-BBB, como que tá sendo a vida de Arthur Aguiar, o ganhador aí do BBB. Ô Vê, abaixa um pouquinho sua câmera, levanta, sei lá, pra deixar sua cabecinha encaixada. Tá cortando. Isso. Agora sim, menina. Foi, deu certo. Agora sim. Então vamos lá, vamos falar da vida do Arthur. O que que aconteceu? Ele está preparando um show, porque agora ele vai focar na carreira dele como cantor. Ele é ator também. Gosto dele como ator. Gosto muito dele como ator, inclusive eu... Mas você sabe que quando ele estreou em Rebeldes, ele cantava também, né? Fazia os shows, mas assim, eram aquelas musiquinhas mais... Não é o timbre de voz que eu uso. É mais infantil, parece a voz dele, né? De adolescente. Parece que ele vai cantar num filme da Disney. Eu adoraria ver ele dublando algum personagem da Disney, cantando. Enfim, mas não é isso que ele vai fazer, não. Ele promete aí gravações com o Matheus e Cauã de novo, o Grupo Sorriso Maroto. Ele tá tentando aí se enfiar na... Se enfiar no meio da música. No meio do povo que entende, entendeu? Não sei se vai dar certo. Ele tem grana, acho que fama. Pra investir. Pra ela fazer aquele investimento, se vai dar certo ou não. E pra você investir em música, você tem que ter grana. Tem, tem que ter grana. Tem que convidar pessoas do meio, né? Enfim, ele até publicou, né? Nas redes sociais dele na terça-feira, ontem no caso, a expectativa do pessoal que tá lá em cima. Ele contou que ele tá muito empolgado, muito feliz. E acreditando, porque é isso, né? É o desejo que tá dentro do coração dele. E ele tem que seguir, porque foi Deus que colocou isso na cabeça dele. E pronto. Então, se ele acredita, quem somos nós, meros mortais pra desacreditar. Contou que o EP já tá sendo gravado, que ele tá se dedicando a isso, né? O show tá ficando lindo. Enfim, mas isso não é a parte mais legal, não, da história. Mas eu não vejo, quero morder a língua. Esperamos, né? Mas eu não vejo o Arthur Aguiar fazendo shows, assim. Eu também acho que não, viu? Sabe, enfim. Ele é muito bom o ator, eu acho que ele devia ter aproveitado. A Juliette tá mandando muito bem, né? Ela canta bem, uma voz bonita. A Juliette tá mandando muito bem o show dela, ela é bem montadinha. Eu gostei dos figurinos, que ela pegou bastante referência nas divas pop. Porque ela tá indo mais pra um caminho pop agora. Um pop meio… mais calmo, mas indo pro pop, né? É verdade. Eu acho que você tem que buscar referências, né? Enfim, mas isso não é o mais engraçado de tudo, né? O que que é? Conta. Ele tatuou o nome da Mayra Cade no peito. Ô, Cristo! No peitoral aqui, é pequenininho, com aquelas letras bonitas antigas, sabe? Escrita a mão, assim. Uma letra por cima. Que legal. Menino! Que bacana, né? Ele tatuou. Eu acho isso perigoso. Por isso que eu disse que era algo perigoso. Olha, gente, perigoso isso. Você tatuar o nome. Você acha? Enfim, né? Eu acho meio perigoso. Ele tatuou o nome da filha também, no pulso. É. O da filha… Normal. É normal. Mas eu acho que hoje em dia também, se separar também da Mayra, é mais fácil de tirar. Você tinha até comentado que quando é preto, né? Sai mais fácil, né? A pigmentação do preto, né? Entendi. No laser, é mais fácil de tirar. Aham. Ainda bem que é preta a tatuagem dele. Quem fez também, que eu acho que não foi pequenininho, e toda vez que a gente fala de tatuagem é referência pra gente, é o caso daquele que… Nossa! Mas era cara, né? Gente, eu tinha o rosto do latino na perna. Olha, era muito feio aquela tatuagem, porque ficou tudo torto o rosto. É difícil, né? Isso é muito amor, viu? É muito amor. Você tatuar a cara do digníssimo. Nossa! A dela era na perna? Era na perna, era na perna. É difícil, hein? E depois pra tirar aquilo é complicado. Mas saiu. Saiu. Acho que ela fez trocentas… Acho que ela fez outra em cima. Trocentas sessões pra poder tirar. E digo, não é barato? Não. É caro? E dói, acho que dói. E dói também. Tá queimando, acho, né? Lógico. Ai, deve doer. Mas tudo bem, o dele é pequenininho também, qualquer coisa tampa depois. Mas eu acho que, eu espero que eles fiquem juntos aí por muitos anos e que não precise fazer esse procedimento na tatuagem. Coitada. Não, acho que não vai precisar, né? Ah, desejo sucesso aí pra ele na nova fase, né? De cantor. E vamos lá, Arthur. Vamos… Supreenda a gente com as músicas, hein? Bora trabalhar, hein? Isso, bora trabalhar. Fofocar!